Exato, deputado Kim Kataguiri do Democratas de São Paulo na tribuna. Atravessar ali esplanada, andar um pouco na rua, visitar um pouco as bases eleitorais, porque se tem coragem de proferir uma barbaridade dessas é porque está absolutamente descolado da realidade. E se fala muito aqui da Previdência Social como um meio de se diminuir a desigualdade social, mas hoje ela aumenta. Isso é fato. Hoje quem mais paga e menos recebe é o mais pobre. Ah, mas vai ter idade mínima pro mais pobre. Idade mínima já existe pro mais pobre. O mais pobre não se aposenta por tempo de contribuição porque ele não teve trabalho formal suficiente, tempo suficiente pra se aposentar. O pedreiro se aposenta 10 anos mais tarde do que o engenheiro da obra. É o que acontece hoje. Privilégio tanto no setor público como no setor privado. Ninguém aqui vai mentir, ser demagógico, falar que não tem sacrifício nenhum, não tem perda nenhum. Todos vão se empagar da reforma previdenciária. Agora, o que não se fala, o que não se apresenta é a alternativa. Porque sempre se fala, os parlamentares da oposição que querem parecer mais responsáveis, dizem, não, eu não sou contra a reforma da Previdência. Eu sou contra essa reforma da Previdência. Acho que a Previdência precisa ser mudada, mas não do jeito que tá aí. Mas tiveram desde o final do governo Temer até agora pra elaborar uma proposta, e até agora não vê essa proposta. E a única alternativa que a gente escuta no plenário é, não, então vamos aumentar imposto. Mais uma alternativa de quem não pisa na rua e não sabe que não dá mais, não tem mais como aguentar a carga tributária. Ah, não, mas só o rico vai pagar, o rico vai passar na cadeia de produção pro pobre. Pelo amor de Deus. Economia básica. Ah, não, mas a gente só dá dinheiro pros grandes banqueiros, é o contrário. Zero do nosso dinheiro de imposto hoje tá indo pro banqueiro. Iria se a gente tivesse superávit, a gente não tem. A gente tá fazendo dívida pra pagar dívida. Inclusive dívida feita por governos anteriores. Ah, mas então por que a gente gasta tanto com isenção fiscal? Quem é que concedeu as isenções fiscais? Foram os governos passados. Justamente integrados pelos senhores. Então, nós podemos pensar numa alternativa razoável, nós vamos pensar e vamos debater uma reforma tributária, vamos diminuir a tributação no consumo, pensar em tributar mais a renda e o patrimônio, fazer com que o nosso sistema seja mais justo. Mas vamos fazer com um debate honesto, e não com demagogia barata pra falar eu sou defensor dos mais pobres e quem tá contra mim não é. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.